Os animais são registrados, é preciso redobrar a atenção E aí André Santiago está chegando com as informações Então André, quais os cuidados? Meu olho é clínico, eu bato e acho logo um escorpião Pois é Renata, por exemplo, olhar sempre as toalhas, os sapatos, os tênis São algumas das medidas para verificar se não tem um bicho desse na sua roupa, na sua toalha Enfim, outros cuidados com relação, veja, o escorpião gosta de grilo, barata e outros animais Então pode ser que um local onde tem muito grilo, muita barata, possa atrair os escorpiões A gente vai conversar agora com Rogério Brito, que é gerente do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o Ciatox Ela vai trazer mais detalhes sobre essa prevenção e os cuidados E mais, se alguém for picado ou picada por um escorpião, o que deve fazer? Deixa eu cumprimentar agora a Rogério Brito Bom dia, Rogério Bom dia, bom dia a todos os ouvintes Rogério, como é que a gente faz para prevenir esses ataques de escorpião E por que os casos aumentam nesse período? Em realidade, essa é a época da reprodução dos escorpiões Então o perigo maior é porque a fêmea tem maior concentração do veneno Nem sempre é o maior número de acidentes O maior número de acidentes realmente é dezembro a março, que é no verão Porque os acidentes de escorpiões ocorrem muito o perigo do clima úmido e quente Porque é ideal para o aparecimento desses animais Porque eles ficam abrigados em esgotos, em entulhos Então por serem esgotos em entulhos e seus abrigos O que é que a gente tem que fazer? Lembrando que os escorpiões são dificilmente repetidos por infeticidas Por isso a prevenção é o melhor caminho para os acidentes e para eles serem evitados Primeiro, manter o quintal e jardim sempre limpos Não jogar lixo e entulho em lugares indevidos Pode criar ninho de escorpião Examinar calçados, roupas, toalhas e brinquedos antes de usar Principalmente para que fique guardado por muito tempo Outra coisa, tenha cuidado em mexer em lenhas, tijolos, entulhos, buracos Tudo pode ser o lugarzinho deles ficarem escondidos Eliminar objetos que acumulem água Como latas, pneus Porque os escorpiões precisam de água para sobreviver E é bom vedar as frestas das janelas, nas paredes Colocar a soleira nas portas Tudo que quiser para se evitar o acidente com o escorpião é bom Porque o aumento do número de acidentes com o escorpião é por causa da expansão urbana Porque as áreas antes ocupadas por matas, agora nós estamos invadindo Rogéria, mesmo fazendo toda essa prevenção Quem for picado, o que é preciso fazer, quais são os sintomas? Primeira coisa que a picada escorpião causa é uma dor muito grande É o que mais reclamam os pacientes Então o primeiro passo de qualquer pessoa picada com o escorpião O que deve fazer é ligar o 0800 722 6001 Ligou para a gente Nós temos 24 horas plantonistas Então liga para a gente e a gente diz a conduta Agora, lembrando que criança é uma conduta Adulto é uma conduta Idoso é outra conduta Então quando liga para a gente, a gente orienta No caso de criança, aí em Caruaru é encaminhar imediatamente o mestre de talento É onde a gente encaminha, porque lá é onde tem o soro e escorpião A criança fica em observação seis horas Mas se tiver os sintomas e for necessário, se é administrado dessa criança, o soro anti-escorpião Ela faz o soro e depois é liberada Se não tem sintomas e não precisa do soro, depois de seis horas de observação, ela é liberada No caso de adulto, não precisa ir para nenhum lugar de saúde A não ser que a dor seja tão forte que não passe com a medicação vioral Porque normalmente nós orientamos analgésicos que tem em casa Que está acostumada a tomar Porque a gente não pode prescrever por telefone Mas aí como eles têm em casa um analgésico que sempre toma Toma esse analgésico De preferência, tomar no dia da picada e no outro dia também Porque essa dor pode durar de 24 a 48 horas Então toma a medicação três, quatro vezes por dia A que está acostumada e sempre tomou E idosos, nós também orientamos que vá para uma UPA Não precisa de soro anti-escorpião Mas tem que ficar em uma UPA Porque eles podem ter hipertensão ou diabetes E a picada de escorpião pode causar uma hiperglicemia Como pode causar uma hipertensão, um pico hipertensivo Então ele vai tratar essas duas coisas, na UPA ou no hospital Rogéria, picada de escorpião pode matar em casos extremos? No caso do escorpião que nós temos aqui no Nordeste Porque há quatro tipos de escorpiões no Brasil que são venenosos É o ferrolatos, o baieses, o estigmuros e o obscuros O que nós temos aqui no Nordeste, em Pernambuco especialmente É o estigmuros, que é o venenoso Existem mais de 200 Mas o venenoso é o estigmuros, que é o amarelinho Então, se for criança menor de 12 anos Pode causar morte sim Por isso que essas crianças nós recomendamos A imediata remoção para o local onde tem soro No caso de Caruaru, é o mestre vitalino No caso de Recife, é o hospital de restauração Em Vitória de Santo Antão, tem o João Murilo Então, em cada regional tem O João Murilo não é regional, mas tem O Jeovatão Prasileza aqui em Recife não é regional Também tem O Ciatófis não atende presencial Não adianta ninguém vir aqui no Ciatófis Porque nós não atendemos presencial Tudo é por teleatendimento E outra coisa muito importante Adultos, se necessitarem, podem ir para o UPA Para fazer a medicação injetado Já que em casa o analgésico que tomou Via oral não resultou Então, pode ir também E outra coisa muito importante Lembrar que sempre, se em sua casa Tem escorpião, chamar vigilância ambiental E a vigilância ambiental vai dar a orientação O que fazer para acabar com esse tipo de teste de escorpião Ok, Rogério, muito obrigado pela entrevista De nada, precisamos chamar das ordens Rogério é gerente do Centro de Informação e Assistência Toxicológica O Ciatófis em Pernambuco Onde você pode ligar para obter informações Em caso de urgência, em caso de necessidade O número do Ciatófis é o 0800-722-6001 Repetindo, 0800-722-6001 Renata Obrigada André 10 horas e 21 minutos